Vamo lá, hein? Essa aqui na esquerda Vamo lá, por calma Se você segurar o quê? Aparece as amas todas aqui Segura o quê? Consegue... Não é verdade, acho que você tem Eu só tenho essa É, recupero Vem da esquerda aqui, ó Pode entrar Sobe aí Vamos lá, vou deixar você na frente, hein? Ó, aqui tem... Tem que subir aqui, ó Volta, volta, volta Ah, você desceu Aqui tem uma... Tô descendo Muito bem Muito bem Eu matou os dois? Tem energia aqui, se precisar Vem 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 cá, vamo subir aqui Vem, vamo subir aqui Vem, vamo subir aqui Vem 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 Né? Vem Né? Vem Eu quero sair de perto, porque a gente pode fazer. Pode fazer o jeito. Tá bom, pai. Eu não lembro mais. Tem um caminho que você chega lá. A gente tem que passar. Eu acho que o negócio é sentar. Vai pegar um bocadinho. Aqui não tem um negócio não. Vem cá. O Joe Shelly tem que... Tirou no botão aqui à direita. Já tem que apertar, né? Aqui está. Aqui, olha. Abriu, abriu. É, vamos lá. Aqui está o meu negócio. É, vai. 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 Ó, tem um negócio aqui. Peraí, vem cá. Aqui tem uma roupa. Vem cá. É, vai. É, vai. É, vai. É, vai. É, vai. É. É, vai. É, vai. Vou pegar esse dado. S lightweight, vamos lá. Ó, vamos lá. Não, eu peguei agora. O cara tem 6 segredos nessa fase, nossa, sem segredo, a gente fez dois só. O cara tem que ver, não tem que ver, não tem que ver, não tem que ver. O cara tem que ver, não tem que ver, não tem que ver, não tem que ver. O cara tem que ver, não tem que ver, não tem que ver, não tem que ver. O cara tem que ver, não tem que ver, não tem que ver, não tem que ver. O cara tem que ver, não tem que ver, não tem que ver, não tem que ver, não tem que ver. Vou pegar o guard, vou pegar o guard Esse aqui é o segundo quake O expo agora vale muito, expõe todo mundo, vai na frente Aqui já é longe, vamos voltar, vamos lá Vai, vai O que é mesmo? Vamos lá Deixa o guardo, vai ou não? Deixa eu pegar a chave lá Tem coisa lá em baixo, quer pegar a coisa lá em baixo? Já tirei ali com a chave, aqui em baixo tem coisa para pegar, vou pegar aqui em baixo O que é mesmo? O que é mesmo? O que é mesmo? O cara tu já entrou, André, tu tá indo que nem tudo, aí não dá, não pode te ajudar. Matou? Acabou demais, pô. Matou? Mãe... F**** Matou, sr-quih! Que悲! Que悲! F**** F** Vamos lá! Aqui tem o machado nas costas, né? Amigo! Essa granada! Tem que ser uma granada! Tem que ser uma granada! Tem que ser uma granada! Explodido! Este não é renasço! Tem que tirar do... ... do chão aqui não! Deu outro lado! Aqui! Aqui! Volta! 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 Aqui! Rápido! Arramadinha! Estão dentro! Tira, tira, tira! E aqui embaixo? Paraclete, vai dentro! Paraclete, vai dentro! E ali, a gente precisa sair! Vai dentro! Vai dentro! É seu! Ah, tu faz isso aí! Ah, tu faz isso aí! Solve! Vamos! Vai, cara! Vamos! Vamos! Vou! Vamos! Vamos! Não, isso não é a chave, não é a chave, não é a chave, não é a chave. Vem, vamo embora. Vem, vem, sobe, sobe. Você tem nada? Tem energia, você voltou. Fica de serra. Fim bem. Ai caramba, armadilha, sai daí, sai daí. Tem que cair ali, não lembro Caralho, eu lembro esse aqui, eu lembro um negócio que eu lembro que não passa A gente tem que cair na água, volta aqui, vê se foi outro caminho, vem cá Ó, cai aqui ali embaixo Ah, tem que pegar a chave, não é? Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Cadê? Tá, tá. É, mas ela ativa, tem que entrar correndo e tem que entrar na água, deixa eu tentar, aqui ó, ó, você tá correndo automático, sai rápido, só pra frente, isso. Ué, voltou pro mesmo lugar, que eu não tinha que estequir, cacete, que tem que tirar alguma coisa aí, cara. Ué, voltou pro mesmo, vamos lá. Márcio Tô sem missão Veio que estou no portal! Atira! Eu vou subir aqui no portal! Ah, caramba! Ah, já saiu! Ah, é! Hoje é fácil! Jogou tantos jogos difíceis! Esse aqui foi o primeiro jogo... Meu Deus! História! Oh, senhor! Eu estou guardando! Ah, garoto! Ele tem cuidado! Ah, filho! Eu estou guardando! Caralho! Eu estou guardando! Aben! Você não fica... Você fica desesperado. Aqui dentro, olha. Só para o meio. A Bíblia. É isso aí? É isso aí? É isso aí? Eu tenho que ficar lá, né? É isso aí. Eu tenho que ficar lá. Já veio aqui. Embaixo. Deixa alguém também. Eu vou sair daqui. Deixa eu ver isso aqui. Vem lá? E aí Fácil! É, essa base é a mais fácil do jogo! Eu tô começando pelo início! Acho que ele é atento! Fácil! Nossa, cara! É bom, cara! Pera aí, cara! Mas tu não vai, cara! É difícil travesseiro, cara! Esse lixo! Pega lá! Já tem! Tá completo, já! Ó, tem armadilha em cima, armadilha em cima, ó! Não, mano! Nem fui eu! Armadilha em cima! Armadilha em cima! Ah, é só um monstro! Ah, é só um monstro! Ah, é só um monstro! Não! É só um monstro! Arrgh! Caralho, agora vem com o chão. Onde foi o horquete? Não, 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 não. Vamos lá aqui naquilo agora. Tervou. Aqui embaixo. Aqui na porta, esperando. Pode entrar aí. Beleza. Eu já matei ele. Segue ele na porta. Eu matei esse bicho. Vem cá. Vem cá filho. Vem cá filho. Vem cá filho. Vem cá filho. Mortei um monte de gente. Mortei ele. Três você. Vem cá. Ah não foi sem mim. Espera aí cara. Espera o papai. Espera o papai. Caramba. Entra aí. Passou mais uma fase. Passou mais uma fase. Vamos lá. A gente tem que... É. Espera aí. Abriu a porta aqui assim. A gente tem que... Mortei. É pra descer, tem que cair aqui Caralho 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 Eu acho que o mato pelo menos a armadilha, tá engraçado Poxa 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 P Poxa 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 . . . . . . . . Caramba! 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 Vai dando boa! Tava com a porta do bicho! Caramba! 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 Ah! Tem que levar ele para o negócio! Mostra que o silencio está procurado! Caramba! Tem que baixar os negócios! O que é que é isso? Baixamos o negócio! Tem que entrar lá para queimar ele! Caramba! 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 Essa primeira fase, passiva! Passividade... Vamos lá, vamos lá. Voltando, muito bom, conseguindo